segunda-feira, a partir das dezenove horas, você não pode perder a abertura da Copa de Futsal dois mil e dezenove, séries A e B, na quadra municipal do bairro Caxias, uma realização da Secretaria de Esporte e Lazer, Prefeitura Municipal de Itaucara, Liga Itaucarense de Desportos, Apoio Itanete, Terração, Pontil, HP Rações, Quimadeira e Loja do Elias. Venha viver a emoção do futsal e torcer por sua equipe favorita.